Olá, aqui estou eu, sou José da Silva, popularmente conhecido como poeta xerê do Jaceiro do Meio. Vou recitar aqui uma poesia da minha autoria, intitulada O Baú da Juventude. Eu abri o baú da juventude, mas a chave já estava enferrujada. Encontrei um retrato 3x4 da minha primeira namorada. Logo eu vi que o tempo foi ingrato, dergotou a pintura do retrato e depois não prestou conta de nada. Estava escrito com letras rabiscadas, duas frases ruins de entender. Coração que não ama sofre muito e os que amam é drobado se eu sofrer. Quase todos têm amor proibido e quando não são correspondido também sofre escondido e ninguém vê. Encontrei um bocado de aliterro que por trás do baú tinha caído. As capas não tinham mais retrato que a traça e o cupim tinham ruído. Logo após eu achei a radiola, sem ter fonte, sem braço e sem armola porque o ferruz tinha comido. Perguntei o que tinha acontecido, mas o tempo não soube me explicar. Reparei para o torno e lá estava o meu velho chapéu de Panamá. De tão velho mudou até de cor. Minha sita e meu rádio gravador ainda estava trepado no frechal. Sozinho eu comecei a conversar, como quem estivesse delirando. Em silêncio perguntei para mim mesmo o que estava comigo se passando. Brevimento eu mudei de atitude. Logo eu vi que a minha juventude aos poucos estava se acabando. Não adianta viver se lamentando, pedindo para voltar o passado. E a infância é boa, mas é curta. Quando pensa que não, tem se acabado. Passa rápido igual o pensamento. Deixa mágoa, tristeza e sofrimento para quem vive em amandu sem ser amado. A juventude se acaba e fica cuidados com as marcas das suas digitais. Um bilhete de alguém que já foi seu e escrito só as iniciais. Não troque o passado no presente. Levanta a cabeça, siga em frente. Vai embora e não olhe para trás. Nem os dedos das mãos não são iguais para poder se fazer comparação. Não julgues para não ser julgado. Perdoe para poder pedir perdão. E quando for rezar reza ajoelhado, quem disser que não é apaixonado é porque nunca teve uma paixão. A exceto letra que escreve solidão, do meu ABC mandei tirar. E as quatro que se escreve amor, um eu mandei acrescentar. Quem vés de amor, escrevo amores. Quem planta, espina, colhe flores. Assim diz o ditado popular. Dê licença, que agora eu vou fechar. O baú que eu abri, mas deu trabalho. O jovem é forte, tem talento. E o velho tupica, mas não cai. Ninguém vive igual a Matos Além. Nasce o homem, não sabe de onde vem. Vive e morre, não sabe para onde vai. Muito obrigado a todos. Nós temos planificação. Vos amigos, nós temos planificação. Vos amigos, nós temos planificação. Nós temos planificação. Mantbb skirtagem. Vos amigos, nós temos planificação. Vosãos e amigos, nós temos planificação. Quem não movem Einkôs está falando em um anytime com소�. Por fin, vai me seguir. Para nós 2050, vamos Teen my mind que Zwe Paixão. Vai te dar T moça never supposed estar lá no momento em que aquele dia devia. Obrigado.